E aí galera, vocês conhecem aqui o canal, acompanha tal as coisas, já vi os projetos, tudo, e a gente tá em março de 2021 e, cara, a pandemia tá num momento muito crítico no Brasil, né, especialmente no Brasil, em comparação com outros lugares do mundo, né, e eu queria fazer alguma coisa pra dar uma força pro pessoal que tá, não é necessidade, digamos, mas um pessoal que tá precisando de alguma coisa pra fazer, pra ocupar a cabeça, pra não enlouquecer mesmo, assim, nessa época, né, que tá bem difícil, assim. Aqui em São Paulo, eu não sei como é que tá na região de vocês, mas aqui, todo dia eu ouço falar de alguém que conhece alguém que morreu, gente que eu conheço em hospital, gente que, amigo meu, que tá ruim, tá mal em casa, né, e, ao mesmo tempo, muita gente fazendo muita coisa irresponsável e sem noção, sendo que a única coisa a realmente se fazer é ficar o máximo isolado possível e usar máscara, né, lavar bem as mãos, lavar as coisas, etc, né. Bom, eu queria fazer alguma coisa pra dar uma força pro pessoal e, assim, o que eu sempre fiz, assim, sempre quis fazer é incentivar o pessoal a começar na loteria, né, não só mostrando como se faz as coisas, mas incentivando e mostrando também as, os prós, né, de você construir seu próprio instrumento e tal, então eu queria dar essa força extra pro pessoal que quer fazer seu instrumento e tá com dificuldade. Desculpa se eu já falei muito, assim, é que realmente não tá sendo fácil, assim, não tá um momento fácil mesmo, assim. Então, o que aconteceu? Há um tempo atrás, eu tinha lançado um conteúdo pago da construção da Marta Pestilenta, o conteúdo originalmente era o que tava aqui no YouTube, e eu gravei mais umas quatro horas de vídeo pra colocar junto, com explicações sobre regulagem, acabamento com óleo dinamarquês, coisa sobre montagem, que não tá aqui no canal, quatro horas essas de conteúdo. Mais recentemente, eu comecei a fazer outra guitarra, né, e, assim, quem me segue no Instagram já tá vendo, às vezes aqui no YouTube eu posto alguma coisa pra falar dela, e essa eu, assim, eu já usei a minha experiência de YouTube, né, já tô há cinco anos no YouTube aqui, respondendo comentário, entendendo quais são as dúvidas e as dificuldades mais comuns que o pessoal tem. Então, a construção dessa guitarra que eu filmei tudo, e eu tenho material muito detalhado, porque já é filmado num formato pra ensinar, né, pra mostrar no detalhe, né, ensinar, acho que é muita pretensão, mas pra mostrar no detalhe pra, se você olhar praquilo e quiser reproduzir, você vai conseguir. Se você olhar praquilo, você tiver dúvida, tiver insegurança, com um pouquinho mais de pesquisa, você vai achar a sua forma de fazer, porque, lógico, eu não sou o dono da verdade, existem zilhões de métodos de se fazer as coisas, né, então você vai olhar pro meu método, você vai entender o jeito de fazer, e vai inventar seu próprio jeito, vai fazer parecido, você vai se virar. Então, esse, a construção dessa guitarra, ela foi muito melhor documentada. Então, até agora, ela só tem, assim, o básico dela, que é o braço e o corpo, né, algumas coisas vocês viram aqui, colagem de filetes, algumas coisinhas vocês viram aqui, eu falei sobre ângulo do, do back angle no corpo, falei alguma coisa, algumas coisinhas vocês viram aqui, mas o que tem de conteúdo filmado da construção dessa guitarra, até agora, são 10 horas pra construção do básico, que é, assim, muito detalhado, muito, muito detalhado, né, a construção dela. Eu fiz esse material, ele tá editado, e, assim, cada vídeo tem uma hora e meia, assim, os vídeos são enormes mesmo, assim, no mínimo, 40 e tantos minutos, né, de vídeo, com explicações sobre como desenhar o headstock, né, aquele headstock que eu criei, vocês viram explicando como é que você desenha, e o passo a passo documentado daquilo lá, pra quem realmente quer fazer o seu instrumento. Eu tava sem saber o que fazer com aquilo lá, assim, até o momento, e a minha ideia era terminar pra depois lançar um curso completo, um curso de fazer uma guitarra em casa, 100% com ferramentas caseiras, com coisa em casa, 100%, e desde o zero, desde as tábuas, assim, né. Pra falar a verdade, a única coisa que eu não fiz foi abrir o tampo, né, tinha aquele tampo de maple, que ele veio numa tábua grossa, foi abrir em dois, isso aí eu levei num lugar aqui em São Paulo, o cara tem uma máquina que faz isso. Foi a única coisa feita fora, o resto até agora foi 100% feito em casa, com ferramentas normais. Furadeira, tupia, serra tico-tico, coisas normais, né. Até, assim, como fazer gabarito, né, alguns gabaritos eu comprei, eu poderia ter feito, mas eu comprei, outros eu fiz, então vocês vão ver as duas coisas, né, a guitarra, aquela guitarra, ela é oca, então ela aumenta a complexidade, ela é com tampo colado, né, aumenta a complexidade de fazer, não é uma semiacuja, ela é só oca pra aliviar o peso, tá, aumenta a complexidade, tem filete, tem incrustação, tem tudo de complexo, assim, pra você não fazer no seu primeiro instrumento, enfim, já falei bastante. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero compartilhar esse conteúdo, mas eu quero compartilhar esse conteúdo com quem realmente quer mexer com luteiria, pra quem realmente quer fazer. Então tudo isso que eu falei, ele tá disponível no link aqui embaixo, com um preço, tipo, bem mais baixo, assim, que você pode comprar pra assistir, ou pra dar uma força pro canal mesmo, né. Então se você tá procurando o que fazer e tal, tá cansado, sei lá, de ficar em casa, de ficar sem fazer nada, quer dar de presente pra um amigo, sei lá, né. Então dá uma olhada aqui no link. Então assim, vai, vamos resumir. Então assim, tem a construção da Marta Pestilenta, então a construção dela foi feita no formato YouTube, não no formato detalhado, pra ensinar, foi feito mais pra mostrar eu fazendo do que pra ensinar, né. A Marta Pestilenta, mais quatro horas mais, acho que são nove ou dez horas de conteúdo a mais, na construção da RD, que foi essa segunda, né, que tá aí, você pode ver no meu Instagram, pode ver aqui no YouTube, nas postagens, tem essa guitarra, aparece aí bastante. Então tudo isso com preço promocional. Se você não gostar, se você pedir o dinheiro de volta, tudo bem, tem 30 dias pra você se arrepender. Às vezes você quer comprar de presente pra um amigo, né, sei lá, vê aí o que vocês quiserem fazer. Ah, mas se fosse pra ajudar a mesa, as pessoas colocavam de graça. Eu concordo, galera, eu concordo, né. Inclusive, assim, essa guitarra, né, os vídeos de construção dessa guitarra estarão de graça no YouTube, tá. Só não sei quando, tá, porque eu vou editar de novo pro YouTube num formato YouTube, que é diferente de um formato curso, vai, digamos, de um formato pra ensinar mesmo, pra explicar cada coisinha. Então muitas vezes quem tá no YouTube tá querendo ver ali só pra se distrair e tal, pra passar o tempo, não é alguém que tá afim de mexer mesmo. Então pra quem tá afim de mexer mesmo, é o conteúdo completo, tudo detalhado. Pro YouTube, um formato mais YouTube, mais de entretenimento do que detalhado. Quero incentivar o pessoal a mexer com luteiria mesmo, assim, acho que eu mesmo já fiz um monte de coisa, já tô na minha terceira guitarra, então já, putz, já adquiri alguma certa experiência, né, que eu quero passar pra galera, quero incentivar a galera a fazer. E dá uma olhada lá, assim. Então tem todos esses conteúdos aí. Eu quero dizer que, assim, o pessoal que gosta de certificado, né, ah, não, curso de luteiria, pergunta se vai ter certificado. Cara, assim, se você fizer o seu instrumento, com o que você vai aprender nesses conteúdos, você me manda uma foto dele, tá, a gente vai conversar, aí, assim, também, quem comprar esses conteúdos é... Vai ter... A gente vai conversar diretamente pelo Telegram, fazer um grupo lá, pra gente conversar, pra ficar mais fácil, pra não depender de comentário do YouTube, que às vezes some, sei lá, né, a gente conversa diretamente pelo Telegram, você manda uma foto do seu instrumento, cara, eu vou fazer um certificado, vou assinar, cara, eu vou ter o maior prazer de mandar pra você, tá, um certificado assinado da luteiria de banheiro. E vai ter o logotipo da luteiria de banheiro, vai ter o nosso papel higiênico lá. Cara, é a forma, assim, sei lá, de vocês me ajudarem, também dar um incentivo aqui pro canal, pras coisas e tal, eu, sinceramente, não precisaria, entendeu? Mas não deixa de ser um incentivo, né? E eu espero incentivar vocês a mexer, a botar a mão na massa e começar a fazer seus instrumentos. Assim, quem sabe, vocês ficam mais em casa e não ficam zanzando por aí pegando o coronavírus. Beleza, galera? Qualquer dúvida, meu, tamo aí nos comentários. Valeu!